Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Ai, que dia mais lindo que tá na minha cidade hoje. Não tá muito calor, mas agora é 10h30 da manhã. Mas tá um dia louco de bonito, louco de bonito mesmo. Tô indo lá no mercado agora comprar uns negocinho pra comer. Sabe quando você tá com fome? Não é hora de almoçar ainda. Mas sabe quando você tá com fome desde cedo? Sabe aquele dia que você tá com fome? Eu tô desse jeito, aquele dia que parece que não é o que entupa. E eu tô meio preguiçoso também. Falei assim, ai, eu vou lá na farmácia, não. A gente que tá acostumado a frequentar farmácia é triste, né? Se deixar o par de chinela, pega o rumo e vai na farmácia direto. Tô no mercado agora, comprar alguma coisinha pra me almoçar. Comprar alguma coisinha pra fazer, na verdade, né? Tem que fazer uma comida. Hoje eu tô com vontade de comer uma comida bem simplesinha. Mas que seja saborosa, sabe? Deu a vontade. Então eu vou lá ver o que que tem. Ai, meu Deus do céu. Escorreguei na Havaiana. Ó, eu tava em Sorocaba. Dia de chuva. Tava descendo uma rua lá que já era cheia de banco. Escorreguei na Havaiana. A outra mulher gritou lá do outro lado. Ei, Havaiana velha! Faz parte, né, Fubá? Então eu vou lá ver se tem. Acho que eu vou pegar uma carninha de porco hoje. Tô com vontade de comer carne de porco pra almoçar. Oi! Então eu vou almoçar? Ó, eu falei carne de porco. A turma gritando pra querer almoçar também. Então eu vou ver se tem uma carninha de porco lá pra comer. E aí já faz uma comida bem gostosa. Gente, antes de continuar esse vídeo, então se inscreva no canal. É tão importante que vocês se inscrevam. Fico louco de feliz quando vocês estão inscritos. Oi! Bom dia! Bom dia! Não seja coração peludo, não. Não se faz um negócio desse comigo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal. Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos comigo lá no mercado? Música Ó os homens trepados lá em cima da igreja. Acho que tão tentando chegar no céu primeiro que nós, né? Bom dia! Vê 400 gramas de panceta pra mim, por favor? Na verdade eu quero meio quilo, mas eu peço 400 gramas porque já viu, né? Pronto, tá aqui a carninha. É... Como que ele falou que eu amo isso aqui? Toicinho carnudo. Deve tomar que seja gostoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer salada aqui. Na verdade eu queria rúcula. O que mais difícil é achar rúcula no mercado. Eu gosto da salada dessa daqui também, só que tem que cozinhar. Ai, todos tem que cozinhar. Eu tô correndo de coisa que tem que cozinhar. Hoje eu quero facilidade na minha vida. Pronto, já comprei lá. Comprei um refrigerante, gente. Deixa eu mostrar pra vocês um refrigerante de maçã, que é tão gostoso. Não sei se tem na cidade dos seis, ó. Na minha cidade tem isso daqui. Olha lá, ó. Pensa no sabor gostoso de maçã. Lembra aquela fanta de maçã que existia, que nunca mais voltou? Agora que eu vi que eu tô vestindo a mesma coisa da roupa do Brasil, olha lá. Parece que eu tô torcendo pro Brasil. Ai, tô cortando as árvores aqui, judiação. Às vezes precisa cortar por algum motivo que a gente não conhece, né? Mas a gente que não conhece, não sabe o motivo, a gente fica com dó de cortar as árvores. Mas antigamente aqui na minha cidade tem um monte de árvores. Mas um monte, um monte mesmo. Agora cortou tudo, não tem quase nem sombra na cidade mais. Daí fica ruim, né? A gente que tem berne, que não pode andar no sol com a berne coça, passa apuro. Agora chegou a sombra. A berne parou de coçar. Mas agora conversando com vocês, já vai chegar o sol de novo, ó. Vai a berne coçar de novo. E assim vai. Daí acabei comprando mesmo aquele toicinho lá, que ele falou que é carnudo. Vamos ver se tem carne mesmo. E comprou repolho roxo também. Um repolho que brigou na rua, né? Era verde, mas brigou, ficou roxo. Bom, agora vamos se virar com a vida, né, fubá? Que uma dona de casa gosta de praticidade. Primeiro de tudo, vou pegar a airfryer pra poder esquentar, pra poder fritar esse toicinho carnudo, que diz que é carnudo mesmo, né? Então se ficar meio que um barulho aqui, fubá, é a airfryer que tá coisando. Coloca pra cá. Aliás, preciso limpar a airfryer, gente, querida. Deve ter gordura ali da época que o frango tava na transição de dinossauro pra frango. Isso aqui é um bolo que eu fiz ontem ontem, ó lá que bonito. Vocês viram quem me persegue lá no Instagram viu eu fazendo esse bolo. Eu descobri um negócio, fubá, que, assim, pro gosto meu, quando eu vou fazer bolo de caixinha, que é esse caso aqui, pede três ovos. Só que se colocar dois ovos, eu acho que fica mais macio. Então tenta na casa dos seis, que é uma dica de economia, não gasta ovo. Coloca dois no bolo e ainda sobram pra você fritar. Fazer um arroz também. Cadê o negócio? A panela aqui, ó. Preciso urgente fazer um arroz. Aqui, ó, chasquei um pouco de óleo. Pra dar uma engraxada. Tem gente que não gosta de comer óleo, tem gente que não pode, né? Os que não podem, a gente entende. Mas a pessoa que pode e não come, parece que é o óleo que dá sabor na comida, não é verdade? É a gordura que dá o tchan da refeição. Colocar quatro pitadinhas de um, dois, três, quatro de sal. Colocar um sazão também, que isso aqui salva a vida de qualquer pessoa. Esse sazão próprio para o arroz. Nossa, mas tá empedrado? Meu Deus. Se já começa empedrado aqui, imagina no rinque que não vira, né? Mas vai pra cá mesmo, que hoje... Às vezes você fala assim, fubá, você tá triste no vídeo. Querido, eu não tô triste, eu tô cansado. Eu tô desacorçoado. Eu tô precisando dormir. Eu tô com sono atrasado. Às vezes é isso? Vocês acham que a gente da internet não tem problema na vida também? Tem. Então é isso que acontece. Daí vocês pensam que é alguma coisa, né? Fubá, mas não é. Não vem fazer vídeo aqui porque eu gosto de fazer vídeo pra vocês. Porque vocês vejam que tem um monte de youtuber que eles pulam a dia. Eu não gosto de pular a dia. Eu gosto de tudo dia, uma hora da tarde. Vai dar junto aqui, querida. Nem que seja num momento desse que nós estamos cozinhando junto. Vou pegar aqui o arroz. Eu faço uma copada dessa, que dá pra almoço e pra janta. Olha lá, ó. Um copo. Esse potinho aqui foi o seis que deram pra mim. Veio alguma coisa aqui dentro. Já adotei pro arroz. Que pobre se vira, né, querida? Colocar mais duas chasqueadas de água. Uma. Só dá uma mexida aqui agora pra misturar os ingredientes. Tá certo que fazer um arroz, você fritando a cebola, fritando o aio, fazendo tudo, é mais gostoso. Mas tem hora que a gente só não compra a refeição porque tá caro. Porque hoje era um dia, querida. Se eu tivesse dinheiro pra ficar moendo por aí, eu ia no restaurante. Nem passar desaforo, não. Pronto, abeixeu. Colocar aqui dessa panela, que é essa panela aqui de arroz e uma mangue. Essa aqui é a mangue que deu pra mim. A minha queimou, ela deu essa pra mim. Ela me acostumou com a modernidade. Olha lá, só deixar aqui que a panela faz. Agora eu vou pôr uns toicinhos aqui pra fritar, que já esquentou lá a airfryer, até pitou. Tomara que seja gostoso. Vai tá carnudo, né, fubá? É bom que já vem temperado. Diz que em cidade grande a gente não pode comprar carne que já vem temperada, porque é perigoso a turma vender carne que tá passada, né? Mas em cidade pequena igual a minha não acontece isso. As pessoas do mercado são honestas, porque a gente conhece, né? Vê todo dia. É porque acho que eles gostam de vender temperada e eu agradeço, ó. Não precisa nem pôr a mão na carne nem no tempero. Olha lá que belezinha. Agora eu não sei quanto tempo deixa. Tem que ir deixando lá e assuntando, né? Deixa eu levar lá. Esse resto aqui eu vou guardar pra comer outro dia. Perdendo, perde. Agora prontar a salada aqui, fubá, de repolho roxo. Como que faz agora? Seca assim. Não sei nem cortar o repolho. Parece que tá estragado por dentro. Ai, meu Deus, tem umas partes estragadas. Não acredito. Olha lá. Ah, eu não vou perder, não. Vou tirar o estragado. Como que tira o estragado? Pra que o repolho estragado fede, né? Fedido, fedido. Deixa eu cortar mais aqui pra ficar mais fácil de tirar. Ai, não acredito no negócio desse. Gente, eu não vou perder meu repolho. Mais nunca nesse Brasil. Ai, meu Deus. Um pretume por dentro. Vou tirar o preto. Gostou dois reais os pedaços aqui de repolho. Ó, esse já terei o preto. Ai, que ódio. Olha esse, tá, que tá. Um tição de preto. Eu tô naqueles dias que a dona de casa não quer passar desaforo. O desaforo tá aqui, ó. Veio a cavalo. Ai, acabou com a minha salada. Tô quase deixando o repolho inteiro aqui. Falo que pobre não tem um minuto de paz. Se tivesse ido pro mato vivendo em peixe, goiaba, não tava passando isso. Lavar bem lavadinha aqui, fubá agora. Que não há de ser nada. Qualquer coisa, a gente tempera com bastante vinagre, que é pra não sentir o, né? Mentira, gente. Tá tudo lavadinho. Cortei tudo a parte que tá preta, pra poder aproveitar. Ai, tirando o preço agora aqui. Qual é que come com preço e tudo? Mas eu, quando vou lavar a salada, eu coloco tudo dentro do... Da tigela. O que afundar é pedra, o que boiar é bicho. Tô aqui vivíssimo. Nunca morri por causa disso. Cortar bem nudinho agora aqui, pra poder comer. Tava pensando aqui, quando tava picando. Fosse pra uma visita indesejada, já podia servir a couve com preto e tudo, né? Na hora que a visita comesse, sentisse o sabor, falou, nossa! Pode tá com a cor e um cheiro diferente. Falar, ah, é couve de Bruxelas, né? Pobre não conhece couve de Bruxelas. A gente só ouve falar, né, fubá? É de Bruxelas, é turma de Bruxelas, não morre por causa disso. Pode comer a visita. Pronto, já tá coisado aqui. Eu pego com a mão mesmo, fubá, às vezes você critica. Ai, fubá, você fica pegando com a mão, mas eu lavo a mão, né, gente? Uma vez eu vi a Ana Maria Braga falando, disse que a mão da pessoa que é cozinheira é a mão mais limpa que tem, porque toda hora tá lavando a mão e secando. Tá lavando e secando, aí, ó, o paninho. Ó o tanto de couve que perdeu, fubá do céu. Até tem uma cunha pra comer aqui, ó. Ó o tanto de couve que perdeu, dá até dó. Dá vontade de portar lá e pedir desconto. Agora eu vou temperar aqui com um pouquinho de cheiro verde. Isso aqui congelado. É cebolinha e salsinha que eu peguei lá na casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Um pouquinho desse sazão sabor de limão que eu achei lá. Deixa eu ver aqui. Só uma chasqueadinha também. Pra retocar as pedras no rim. Um pouco de azeite e um pouco de vinagre, fubá. Tomar que esteja gostoso. Vou ver aqui agora, só remexer tudo. O cheiro tá gostoso. Ninguém disse que aquele repõe o preto por dentro. Deixa eu ver o sabor. Hum, que delícia. Fala pra vocês. Perder não perde. Vou pôr no microlondas pra esquentar. É uma sopa de mandioca que eu fiz também. Quem me persegue no Instagram vê eu falando da sopa de mandioca. O baque facinho que é, qualquer hora eu ensino vocês a fazer. Que o difícil da sopa de mandioca é desenterrar, limpar, descascar e picar a mandioca. Mas eu comprei uma mandioquinha lá na... Negócio que vem de fruta que já tava tudo pronta, querido. Só faltava mastigar. Então eu fiz uma sopa, ficou uma delícia. Eu vou esquentar no microlondas também pra ajudar a cumprimentar o cardápio de hoje, né? E tá pronto aqui o nosso almoço, fumbá do céu. Ai, espera aí. Ai, olha que chique, que finíssimo. Saiu rapidinho. Olha aqui o que tem na minha mesa, além de tudo. Tem remédio. Quando você começa a deixar remédio na mesa, querida, a vida é só ladeira abaixo. Isso aqui é o remédio do ouvido que eu tenho que tomar toda vez aqui o almoço. Então eu tenho que deixar aqui. E esse daqui é vitamina, né? Que até os 20 a vida dá. A partir dos 25 a vida começa a tirar. Com 30 ela tira com a conheca, com os 40 ela tira com a concha. Com os 50 ela vem buscar caprana da prefeitura. Então tem que reporar as vitaminas, né, fumbá? E aí as pimentinhas aqui, ó. Que eu deixo aqui tudo aqui pra almoçar. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra ver. Se ficou gostoso. Um arrozinho. Daí aqui, ó. A sopa de costela. Que aqui não perde nada, fumbá. O que é almoço virar janto. O que é janto, vira comida pro outro dia. Se não comer, vira farofa. Se não virar farofa, vira comida pro cachorro. Vai perder, não perde. Hum, que delícia. Agora eu vou pegar aqui o... Como que chama? Carne barriguda? Como que era? Torcinho barrigudo? Torcinho carnudo. Torcinho barrigudo. Vamos ver se ficou gostoso aqui. Não, parece que tem pelo. Ai, tem pelo. Essas que eu não vou comer, não. Tem pelo. Não gosto de carne de porco, tem pelo. Vocês gostam? Imagine, querida. Se quisesse comer alguma coisa que tinha pelo, eu vou chupar com a manga, né? E pegar a saladinha também. Eu tô colocando pouco aqui no prato pra vocês poderem ver. Maior que eu tô comendo, querida. Como mais que terra de cemitério. Vamos ver aqui o sabor que tá. Vou pegar arrozinho primeiro. Ficar a sopa de mandioca. Hum... Pesto de mister. Vamos ver o toicinho. Lobo de gostoso, fubá. É igual a saladinha. Hum... Gostoso. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Fazer comida aqui comigo. Ter se divertido. Colocar o refrigerantinho aqui pra ajudar a descer a comida, né? Ah, a turma fala que refrigerante faz mal, que é isso, aquilo e coiseira. Ah, eu adoro tanto refrigerante. Tem que beber e depois a gente pode, né? Porque depois a gente chega numa certa idade, que vê as doenças da vida e a gente não pode mais, então tem que aproveitar enquanto puder. Uma delícia, fubá. Na tacinha que vocês deram pra mim, então. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Vou ficar logo de feliz. Você se fuçava, viu? Mas fuçam mesmo. Traga a gente pro canal, fubá. Pra eu ficar feliz, pra você ajudar o canal a crescer. Faça se inscrever. Faça se inscrever, porque trazer só não adianta. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. E por mais simplesinho que seja a comida da sua casa, dê valor. Porque o importante é ter comida. Agradeça a Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.